Eu vejo os vereadores, o candidato, Marcelo Ramos, ele até um dia apoiava o Davi Almeida. Não é um dia assim, é muito tempo atrás não, é algumas semaninhas atrás ele estava apoiando o Davi Almeida. Os vereadores que estão lá, Sassá do PT, defendem o Davi Almeida. O Jair da Constituição Civil está com o Roberto Cidade. Realmente essa história de que a direita não é uma coisa só, a esquerda não é uma coisa só, é porque tem muita gente com interesses particulares querendo defender os seus interesses particulares. E é o interesse da população, as pautas que a gente tem importantes para Manaus são colocadas em escanteio. As pessoas estão muito preocupadas em defender seus próprios interesses e a gente não vê isso. E em relação à gestão de Manaus, a gente precisar de que a Manaus seja governada por um governo de esquerda, se for, eu espero que seja maior do que o governo federal atual. Está fazendo um caos na economia, a Bolsa de Valores em queda, a moeda, o real, a mais valorizada da história. Olha, a gente com a maior tributação de todos os tempos, uma série de problemas sociais. Então, se eu for botar uma gestão, pelo amor de Deus, isso é diferente do que o governo federal está colocando. Não, não tem condições. Não, não tem condições. Não, não tem condições.